Olá rapazinhas, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Este vídeo é muito especial porque nele contém os depoimentos de várias pessoas que acompanham o trabalho aqui na Blonde Box. E para comemorar os nossos 3 anos na Ativa, eu decidi reunir alguns desses depoimentos para vocês. Muito obrigada por estarem aqui comigo em mais um ano e continuem aqui comigo. Deixe estar a pouso. Vamos acompanhar o vídeo. Este vídeo é um depoimento de Adriano. A Ativa da Eternidade é a definição da fotografia. Histórias notáveis que descrevem o cotidiano na fotografia, transcede o movimento de qualquer lugar, qualquer coisa, ao infinito e além. É clichê, mas é a verdade. Olá rapazinhas, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Esta é a frase de um trabalho especial, adorável e criativo que encanta quem conhece. E quem não conhece não sabe o que está perdendo. Eu confio e recomendo este trabalho. É muito fofo e aconchegante o carinho dado em cada detalhe, em cada... Tá focando? É rico e imaginário criando vida. O amor que espalha esse sentimento passado por cada clique é de tirar o chapéu. A dedicação é para inspiração. Desculpe, são tantas palavras que não dá para descrever o quão especial o seu trabalho. O quanto mudou o meu amor por registrar cada momento da minha vida em cliques, cliques. Continuem assim. Verdadeira e simples. Mostre para o mundo o verdadeiro significado da existência. O poder de estar nas coisas mais simples da vida. O amor. Apaixonada por esse rapazinho. O amor. O amor. O amor. O amor. Obrigado.